É o dia de aniversário do Politécnico, o dia onde comemoramos a nossa história, o dia onde prestamos tributo à nossa história, homenageamos aqueles que fizeram a história do Politécnico ao longo destes 40 anos e ao longo dos outros todos que estão para trás enquanto ainda não o Instituto Politécnico, porque nós temos quatro escolas quase centenárias, uma delas centenária e outras três quase centenárias e, portanto, hoje é o dia de fazer esse balanço, de perceber o que é que fomos fazendo ao longo deste tempo, o que é que está bem feito, o que é que está mal feito, o que é que temos que emendar. O mundo está em permanente mudança, os estudantes querem estudar outras coisas que não as coisas tradicionais que se estudavam há algum tempo atrás e nós temos que nos adaptar, temos que saber manter-nos atrativos e esse é um dos nossos grandes desafios e depois prosseguir com alguns dos trabalhos que temos em curso, nomeadamente com a aposta na ligação ao território através da investigação e da prestação de serviços e com a nossa inserção cada vez mais na sociedade nacional e na sociedade internacional através dos projetos todos de investigação a que estamos ligados para que o Politécnico seja uma entidade relevante e que conte o ensino superior. Educar para um emprego específico é um erro por uma razão muito simples, é que a evolução da sociedade atual, da economia, nas áreas todas que têm a ver com a saúde, com a engenharia, muitas áreas, está a evoluir a uma velocidade tão grande que aquilo para a qual nós estamos a ser treinados hoje, daqui a dez anos, provavelmente essa informação já foi ultrapassada. É óbvio que nós temos que ter informação, temos que saber escrever, temos que conhecer línguas, temos que saber fazer contas, temos que saber alguma coisa sobre estatística, temos que saber alguma coisa sobre história, sobre geografia, mas mais importante é dar à pessoa, e se calhar é isso que é o mais difícil, é dar às pessoas, através da educação, uma autoconfiança, que seja, que não seja nem muito arrogante, nem muito frágil, quer dizer, a pessoa ter a capacidade, quando sai do sistema educativo, de não ter medo de fazer as neiras. Neste último ano o Politécnico teve muitas melhorias consideráveis ao nível da sustentabilidade, área social, inovação, tudo, tem sido, acho que, um muito bom ano e os estudantes têm refletido isso, têm mostrado contentes com a imagem do Politécnico e cada vez mais com as pós-graduações, tudo tem dado um feedback muito positivo. Aquilo que é importante verdadeiramente é aquilo que vamos aqui fazer relativamente ao premiar e homenagear um conjunto de pessoas com muitos anos de ligação ao Politécnico, ou, por outro lado, aqueles que foram nossos estudantes e que hoje estão na vida ativa, sendo embaixadores do Politécnico e passando uma boa imagem daquilo que foi o início da sua vida profissional. Ação!